Música E quem tem matéria pra nós que está na estrada é Paula Tocco. Paula é contigo? Muita gente já está sabendo da mudança nos valores das multas de trânsito. Só que muito mais coisa se modificou no Código de Trânsito Brasileiro e a gente vai conhecer agora. Antes de ser afastada, a presidente Dilma sancionou a Lei 13.281, que muda muita coisa no Código. Então, eu ainda não ouvi falar. Mais ou menos alguma coisinha, eu ouvi falar no rádio. A mudança mais comentada foi no artigo 258, que reajusta toda a tabela de valores das multas. Os valores agora vão de R$ 88,38 em uma infração leve até R$ 293,47 em uma gravíssima. Tem gente que achou ruim, mas quem anda dentro da lei não tem que se preocupar com o preço das multas. Porém, em nosso Facebook, o José Júnior lembrou algo importante. A dificuldade que é recorrer quando você é multado por engano. Além dos valores, quem dirigia com carteira caçada ou suspensa, que são infrações gravíssimas, tinha o valor da multa multiplicado por 5. Agora, esse fator diminuiu para 3. O mesmo aconteceu para quem for pego dirigindo veículo diferente da categoria da habilitação. Antes, o fator de multiplicação da multa era 3, agora passou a ser 2. Acho que veio aumentar, né? Para não ter mais essa ocorrência, né? Outra mudança que afeta a maioria dos motoristas atuais é o uso do celular. No artigo 252, o uso de celular que era considerado uma infração média, agora passa a ser gravíssima. Lembrando, com multa, há novo valor de quase R$ 300,00. Eu ouvi falar, isso eu ouvi falar. Já ouvi ter a ocorrência do pessoal tombar, bater caminhão por causa do celular. Então, evito ao máximo andar com o celular, né? Você acha que essa mudança, então, ela é positiva? Positiva, isso é positivo, isso é certo. Antigamente falava, agora por causa das multas, agora não, né? Parei. Obrigado por parar, né? Agora virou multa gravíssima, né? Saiu de R$ 80,00, agora vai para R$ 290,00. É bom, né? Parece que não, mas atrapalha muito, né? A gente vê, né, dirigindo caminhão, o pessoal no carro baixo, né, telefonando. Eles atrapalham demais, porque eles esquecem do que estão fazendo, né? A mudança no artigo 261 toca num ponto polêmico. A convocação do motorista profissional para fazer curso de reciclagem quando chega aos 14 pontos. Quando essa medida entrou em vigor, muita gente reclamou. E parece que a reclamação foi ouvida. Agora, a reciclagem é uma opção quando o caminhoneiro chega a essa pontuação. Ele pode já fazer o curso e zerar seus pontos antes de chegar aos 21 e acabar perdendo a carteira. Mas se não quiser fazer a reciclagem aos 14 pontos, o estradeiro não precisa mais. Acho interessante, melhorou um pouquinho para nós, né? Mas não dá para abusar. Após fazer o curso e zerar os seus pontos, o motorista não pode refazê-lo pelos próximos 12 meses. Ou seja, se ele voltar a tomar multas, pode perder a carteira ao chegar aos 21 pontos. Você já parou numa vaga de deficiente ou de idoso? A partir de agora é bom ficar esperto. A modificação no artigo 181 com a criação do parágrafo 20 determina ser infração gravíssima o ato de parar em vagas reservadas a pessoa com deficiência ou idosos sem credencial que comprove tal condição. Eu vejo muito disso, em shopping, em tudo. Já aconteceu com você de chegar, tentar buscar uma vaga de 12 e não achar porque tinha gente... Inclusive a gente vê muito. Eu passo toda semana aqui. E o pessoal para? Para, para. E vocês lembram em novembro, quando diversos motoristas foram surpresos por multas por bloqueio de vias durante os protestos? Essas multas de mais de 5 mil reais estão mantidas. Mas quem foi multado em novembro foi anistiado pela mudança da lei. Ou seja, essas multas foram perdoadas. Então se você foi autuado durante as paralisações, recorra. Agora uma pergunta importante. Para onde vai o dinheiro das multas? Ah, não sei. Você sabe o que o governo faz com o dinheiro? Não, não sei. Por isso o dinheiro vai. O artigo 320 quer responder a essa questão. Agora os órgãos responsáveis terão que publicar na internet qual o valor foi arrecadado com a cobrança e onde esses valores foram investidos. Ah, é positivo. A gente vai saber onde está sendo investido o dinheiro da gente. A anistia para multas nos protestos de novembro já está valendo. As demais mudanças entram em vigor em 180 dias. Ou seja, em novembro. Mais informações sobre as alterações no Código de Trânsito Brasileiro você encontra no site do Pé na Estrada. E aí parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto. Dê uma olhada aqui nesses outros vídeos também porque eles são importantes para o pessoal da estrada. Até o próximo!